Quem não se acha criativa, nós vamos mudar isso porque eu vou desmistificar a criatividade. E quem está aí dizendo que se acha criativa, sabe que é criativa, mas não consegue botar o trabalho de verdade, transformar isso em trabalho, também vai entender as coisas melhor para conseguir mudar essa visão, essa realidade. Vamos aproximar mais dos sonhos, cada vez mais. Primeiro passo aqui, várias já deram, assumir que é criativa, entendendo o que é criatividade. Mesmo que você tenha assumido aqui agora que você é criativa, você precisa entender de verdade o que é criatividade para que você possa transformar, tirar, porque não é simplesmente pensar e ter ideias. Isso aí é ideativa, não é criativa. Então, você precisa fazer a coisa acontecer mesmo de verdade e nós vamos para os termos aqui, tá? De novo, criatividade não é criar. É diferente. Eu sei que é polêmica, a gente acaba confundido por causa de criatividade. Parece que é atividade de criar, mas não é. Gurias, basicamente, criatividade é conectar ideias para solucionar problemas. Então, não é ter ideias, de novo, tá? Se você tem muitas ideias e não consegue passar para o trabalho, você não está sendo criativa ainda. Você está sendo ideativa neste âmbito do trabalho e eu vou te mostrar o que você consegue fazer em outros âmbitos da sua vida e quero que você traga isso para o seu ateliê, para a sua jornada amigurumística, tá? Vou repetir. Criatividade é conectar ideias para solucionar problemas. Tchau, 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 tchau! Fui. Tchau, tchau, tchau! Obrigado.